Abertura AINS Produções É mais uma Ao som do trovador Tamo junto Essa chefe do leão Toque com camisa 10 Nós temos um maqueirabilidoso Com os pés Quando o início Uma jogada azul Vai ser meia gigante Já tá no meio campo Eu digo Ô meu volante Não adianta chutar Porque ele vai defender Puxando os contra-ataques Pra atacante resolver Se eu perdi O teu pior pesadelo Debaixo da trave O homem é que Vai driblando seus adversários E dentro da área A habilidade é mostrar E com os emocionados O lugar de cara pra grama É um iceberg Debaixo do gol É mais uma defesa É mais um que ele gerou É um iceberg Debaixo do gol É chapéu no atacante É mais um que ele driblou É um iceberg Debaixo do gol É mais uma defesa É mais um que ele gerou É um iceberg Debaixo do gol É o Felipe Alves Oooo Quаешь que não se tempera É isso? É ooo-o-o-o-o-o-o-o-o-o Felipe Alves Feliz Vai tribando seus adversários de dentro da área, habilidade é monstra E pros emocionados vão dar de cara pra grama É um Icebag, é de baixo do gol É mais uma defesa, é mais um que ele gelou É um Icebag, é de baixo do gol É o Felipe Alves Esse é o Cabeça de Gelo Fala Marcelinho, tudo bem? Felipe Alves, tô passando aqui pra agradecer o carinho, a música, beleza? Que Deus continue abençoando vocês sempre, tá bom? Tudo de bom e sucesso!